Senhor me faz Descer Pra eu me encontrar Voltar minhas origens Pra te adorar Não quero mais viver Como um servo cego Sem te contemplar Quebra este vaso Sorrachado como estou E tira as feridas Que o mundo enviou E molda como aleio Que tanto que é pra si O primeiro amor Reconheço que sou o vaso Mas estou sem valor Por causa das cicatrizes Da guerra que passou Mas sei que é isso Aleiro Que molda do teu jeito O vaso que eu sou Se preciso me amassar Me quebra, me levais Mas tira as feridas E me traga paz Pois eu quero ser Pois eu quero ser Roleiro Eu quero ser O vaso que Lhe abraz Quebra este vaso Rachado como estou E tira as feridas Que o mundo enviou E molda como aleio Que tanto que é pra si No primeiro amor Reconheço que sou o vaso Mas estou sem valor Por causa das cicatrizes Da guerra que passou Mas sei que é isso Aleiro Que molda do teu jeito O vaso que eu sou Se preciso me amassar Me quebra, me levais Mas tira as feridas E me traga paz Pois eu quero ser Roleiro Eu quero ser O vaso que O vaso que Lhe abraz Reconheço que sou o vaso Mas estou sem valor Por causa das cicatrizes Da guerra que passou Mas sei que é isso Aleiro Que molda do teu jeito Que molda do teu jeito O vaso que eu sou Se preciso me amassar Se preciso me amassar Se me quebra, me levais Mas tira as feridas E me traga paz Pois eu quero ser Roleiro Eu quero ser O vaso que lhe abraz Pois eu quero ser Roleiro Eu quero ser O vaso que lhe abraz O vaso que lhe abraz Abertura